Fala, povo delíteo aqui, fala é o Rankine. Sejam bem-vindos ao episódio de Borderlands 2. Como é que vocês estão, meus lindos? Eu tô muito bem. E vocês? Eu vou aqui pegar os badonkadonks da Tina, que a gente conheceu no episódio passado. E é isso aí, vamos que vamos, molecada. Cara, eu gosto dessa parte porque tem muita ação, muita treta, muita alegria e muita harmonia. Então, a gameplay aqui vai ser de alto nível, hein, moçada. Vamos lá. Golia, meu amado. Tira o capacete, tira. Isso, obrigado. Agora divirta-se, meu filho. O Peridium, nice. Divirta-se, meu filho, não em mim. Ah, meu Deus. Ok, ok, ok. Quem que me bateu tanto assim? Jesus, estou apanhando muito. Amém! Death Trap, socorro! Pronto, estou vivo, 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 estou... Puta, que pariu! Que dano! Ok, vamos continuar. Ok. Eu talvez, só talvez, não esteja muito bem preparado para esta... Não, na verdade eu tô sim, eu tô com uma Unkiparad. É isso aí, eu sou um cara de uma Unkiparad. Mais golias, mais golias, mais golias. Na verdade eu tenho que pegar o Badouka Dunks da Tina. Deixa eles se matarem aí. Cuidado com o Trenzinho, Tchu Tchu. Vai ver. O Tren já passou, né? Então eu tô seguro. Ai, eu acho que eu tô seguro. Ai, tô seguro. Caralho, vai, kids. Oh, buzzards. Adoro essa arma. Puta, que pariu. Primeiro Badouka Dunks. Adquirido. As falas da Tiny Tina eu dificilmente vou skipar, viu? Porque são boas demais. Ai, leu. Tá nada. Morre, goliado. E o outro Badouka Dunks, tá ali em cima, né? Ok, ok. Estou vivo. Estou vivo. Obrigado, Death Trap. Mira, please. Rankine acerta um tiro. Nível de dificuldade, impossível. Nossa, o cara morreu de muito forda ali. Forda. O cara morreu de muito forda ali. Segundo Badouka Dunks adquirido. Vamos lá. Best day ever. Nossa, a Tiny Tina é tão random. Um Raul X3. Ai, 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 ai. Peraí, deixou. Hum, vem, filha da... Mãe. Rankine acerta um tiro. Challenge. 2022. Grau de dificuldade impossível. Ae. Oh, um Barquídeo do. Volta o Barquídeo do. Será que eu consigo transformar esse num Badass? Vamos ver. Vamos matar esse Buzzard, né? Ei, volta aqui, filhão. Não, ele morreu queimado. Ok. Que pena. Que pena. Oxe, tiozão. Você tá louco? Você tá loucão? Ah, tá. Uau. Nada. Finalmente. Nada. É, rapaz. As coisas estão... Os ventos da sorte estão soprando ao meu favor. Que exagero, mas ok. Então, depois que a gente for aqui, a gente vai ter que plantar essas paradas ali. E dali... Será que se eu... Eu vou tentar um negócio. Será que se eu for aqui ativar os bichos, voltar lá e ativar o negócio, eles vão ativar de novo? Ok, tem muito bicho aqui. Obrigado, Deathserve. Queridium! Ok, tudo limpo aqui. E quando eu voltar com os badonk donks... Vai continuar tudo limpo? Meatbusters! Os caçadores de mitos. Cara, Adam Savage, um dos caras do Meatbusters, ele tem um canal no YouTube, cara. Mano, o cara é loucão igual. Achei que ele tava atuando só pra... Achei que ele tava só atuando quando ele era loucão lá nos caçadores de mitos. Mas não, ele é maluco mesmo. Olha aqui o sem rosto. E aí, sem rosto? Suave? High five. Ok. Totina, se eu sou o badonk donks... Só um seco, isso é um beat. Eu sou um pequeno peató, que é um corte. Aqui está minha mão, aqui está minha mão. Uh, oop. Vou colocar uma bomba em uma fonte. Vou colocar uma fonte. Vou colocar uma fonte. Vamos lá Tina Eita Olha só Pra derrubar o trem mesmo Então ele faz daqui no meu cu Porque eu tenho um bolso infinito O nome dele é cu Good plan, great plan Deixa eu vender minhas paradinhas aqui Preciso vender essa parada aqui Bora Bora, é agora que a gente explode um trem Vamos porra Vamos lá, os caçadores de mitos agora Eu ranquei no caçador de mito TM Vou agora ver se Ali ainda tem bicho Então eu limpei aqui Antes de ir pra lá Vamos ver E É assim bicho Um pouquinho de climático Achei que iria spawnar tudo de novo Mas Não, não spawnou de novo Arma boa Por favor Ok, isso não é completamente ruim Mas não é bom também Mas vem pro banco Vem pro banco Vem pro banco Vem pro banco Vamos lá Olha o trem vindo Faz a conta argentina O cara eu adoro a tina Ok, agora vamos Bater no Vilhelm Ai 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 Pensaram o que fizeram com a tina No Borderlands 3 Abre a arma de ácido. Abre a arma de ácido. Acho que vou pegar ela porque ela é de ácido. Os inimigos que a gente vai enfrentar agora são de ácido. São fracos contra ácido. Ou eu posso só usar a bônus package. Mesmo o level 9 ela dá mais dano que qualquer outra coisa que eu tenho. Mas eu digressa. Aftar em inglês. Agora, inimigos novos! Meu Deus, loaders! Novos não, né? Vocês vão ver essas latas velhas aqui até o fim do jogo. O único inimigo novo, acho que é o Trashloader que vai aparecer. Não sei se é aqui. 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 Não sei se é acertado. Não sei se é acertado. O que é a arma de ácido? Apenas os atingirão. Caraca, ele tancou o... Caraca, o Death Trap é muito, irmão. Ele tancou o Exploder por mim, mano. Puta que pariu. Caralho, o Death Trap é muito macho, mano Obrigado, Death Trap Aqui, mais um símbolo de Valt Para quem quiser Oh, não, Exploders Death Trap, não Nunca será esquecido esse herói Agora vamos a Wilhelm Alguém tem bom? Não se preocupe, se o Jack realmente quer proteger o Valt, ele não estaria em um trem Ele teria o Wilhelm guardado Oh, meu Deus Oh, não, é uma armadilha Eu não esperava por essa, galera Meu Deus, dê like, se inscreva O que você não tem que matar a gente todos em Número Sem tomar um esclarecimento Quando as coisas se tornam mal, é apenas o sangue O Roland é o único atleta Ele tenta defender o Roland é o único atleta Mas nesse ratio é a tristeza Eu sou o Death Trap Nós estamos todos em casa Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Pare de fugir de mim Deixe um Big Bang Tira no cu Tira no cu, voltou Dá crítico no cu dele O cu dele dá crítico Tchau O Willhelm, ele aparece no Borderlands Preciclo Então, Willhelm agora está completamente derrotado Com um tiro no cu crítico Que é a técnica secreta da família do Rankino Que é o tiro no cu E eu estou aproveitando o loot, né Loot bosta, mas é o loot, né Uau, eu nunca vi um Powercore assim E o que você recebeu de Reese É quase estourado Por favor, trazê-lo de volta aqui Eu vou ver se ele dropou algum item bom Algum lendário Não Uau, bravo, champanhe, cheers, high five, soclap Você conseguiu o Powercore, não? Você já está acreditado, os K-Clouds estão saindo Tentem as pantas grandes, porque as coisas vão ficar realmente, realmente acessíveis Eu vou ter que farmar o Willhelm mais tarde para pegar uma arma específica Mas eu acho que vou fazer isso off-camera E o vídeo fica por aqui, gente Olha só aqui, quem diria Um abraço para todo mundo que assistiu, todo mundo que viu, todo mundo que não viu também Um beijão para vocês e até a próxima semana Beijo no coração Fui Tchau 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 Tchau